Estádio Olímpico e venceu por 2 a 0. O primeiro gol saiu depois de Arce cobrar o escanteio e Paulo Nunes ter o trabalho de empurrar a bola para dentro do gol. O segundo veio dos pés de Luiz Carlos Goiano, que chutou forte e marcou um golaço que definiu o placar.